O acidente ocorreu por volta das duas horas da tarde no cruzamento das ruas Xavier da Silva e Matias de Albuquerque, no bairro Pinheirinho. Estiveram envolvidos dois veículos, um Corolla e uma Hilux. No interior da Hilux, um casal não sofreu ferimentos. Já no Corolla, um homem e sua filha estavam presentes. A menina recebeu atendimento da equipe do SAMU, mas foi liberada em seguida e pôde retornar para casa sem lesões.